Bem-vindos a mais um programa. E quem aqui não troca qualquer coisa por uma boa festa? A gente. A gente. Definitivamente a gente. Mas a gente já teve nossos tempos aúrios, Mariana. Ah, nem sempre foi assim, né? Se esse Rio de Janeiro falasse, menina. Exatamente. A gente já curtiu bastante. Só que a gente curtiu tão intensamente que viramos senhoras antes do tempo. Cansou, né? Cansou. Chega uma hora que o corpo não aguenta, a mente não aguenta. Não tem emocional mais pra isso. Mas o programa de hoje é festa. A gente vai falar sobre esse tema. A gente trouxe várias histórias, incluindo as nossas também. Ah, sempre, né? Porque a chave desse programa é a exposição. E a humilhação e a vergonha. Exatamente. Enfim, bem-vindos ao Avisa Chegando. E roda a vinheta. E o tema é... Eu já falei o seu mãe. Puta que pariu, não prestei atenção. Puta merda, vai ter que mentir. A pô, não tá achando a menor graça. Eu achei que era uma piadinha que foi... Nada, ninguém deu. Vamos pro áudio pra ver se melhora o clima aqui. Que tá delicadíssimo. Tá tudo bem? Tá. A gente fez várias piadas aqui. Ninguém, ninguém. Você de casa tá rindo? Conta pra gente. Conta pra gente aqui no chat. Manda pra gente. Porque aparentemente a galera aqui não tá gostando. Ah, vocês não trabalham? Rapaz! É verdade. Vamos para o nosso primeiro áudio falando sobre festa. Eita, esse a gente não ouviu mesmo, né Mari? Não. Não tenho ideia do que vem por aí. Quando eu conheci vocês no auge dos meus 15 anos na inocência de Caiquinho, Mariana lembra Sofia também, até porque éramos do mesmo empresário. Esse empresário fechou um trabalho pra mim em BH num festival. Fui eu e minha mãe. E na hora que a gente chegou na frente desse festival, ele acontecia num estádio de futebol de um outdoor imenso, com a minha cara imensa, escrito DJ de abertura Caique Nogueira. Eu olhei pra minha mãe e falei, mãe, tem alguma coisa errada? Minha mãe falou, com certeza. Na hora que a gente chegou na produção, a produção falou, não tem nada errado não. Tem um CD aqui te esperando, você vai fingir que vai tocar às duas horas. Eu falei, eu não vou fazer isso. Ele falou, vai sim, temos um contrato. Aí eu falei, tá bom então, onde é que é o pau? Corta, para. Eu fiquei duas horas num estádio de futebol lotado, fingindo que eu estava tocando uma picape desligada. E as pessoas reagiam em cada troca de música. E digo mais, eu reagia também. Maravilhoso. Gente, sensacional. Maravilhoso. Caique, obrigada. Palmas pra essa história de festa. DJ Caique. DJ Caique Nogueira. E aí eu só consegui imaginar agora, enquanto ele contava a história, ele é tipo a figurinha do André Marques. Sim. Daqui no... Tocando. Fingindo. Mas o André realmente estava tocando. Só que muito emocionado. Sim, o Caique muito emocionado. Gente, essa coisa de não saber qual é a próxima música da playlist ia me deixar completamente incomodada. A pessoa gosta de controle. Eu gosto de controle e gosto de música. A gente sabe que no Réveillon tiveram momentos do set que eu fiquei meio irritada. Me irrita. Te irrita. Música em festa. Essa música tá boa? Essa música tá boa. Não, me irrita. Música em festa é uma coisa que me deixa azeda mesmo. Poucas coisas me deixam azedas como... Música em festa. Assim, tipo, sério? E afunda, né? Afunda. Afunda, uma festa. Mas aparentemente o DJ Kaique Nogueira tava arrasando. Era ótimo. De repente o DJ Kaique Nogueira tava com a melhor playlist. Precisava vir aqui no Réveillon. Inclusive, em 2023, tá super combinado. A gente tem que fazer com o... Tipo, o Maestro Billy fazer aqui no nosso programa. Sabe o som, Kaique Nogueira. DJ Kaique Nogueira. Mas ele falou que ele não sabia que... Enfim, tocar de DJ que ele ficou ali fakeando. Mas eu já fiz isso também. Já eu tava com você? Sim, eu, você e Rael. Mas você não tava fakeando. Não, eu tinha feito uma playlist e levado um pendrive. Tá ótimo. Tá ótimo. O Kaique não sabia o que... Nem que música ia entrar. Não sabia nem que era um estádio de futebol. Não, não, não. Mas assim, tudo bem. Mas eu não tenho a habilidade de, tipo, trocar a música e ficar... Não, não tenho. Mas eu levei. Eu lembro que nessa festa fomos nós três e cada um ganhou uma fortuna. Que era muito. De consumação. Ninguém ia abacaxê, mas era assim. E o convite chegava pra... Que não ia tocar, porque... Olha, eu e Rael fomos convidados pra tocar numa festa. Bebida liberada. Vamos, vamos. Três cervejas. Claro, vamos, vamos. Pra ganhar nada. E aí a gente tava... Porque nessa época que a gente falou lá, os tempos áureos, se o Rio de Janeiro falasse, era tudo sempre uma grande furada, né? E a gente se divertia muito. Muito. A gente se divertia muito. Muito, 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 muito. E aí eu lembro que começou a dar uma sucessão de erros, assim. Nesse dia. Nesse dia. Eu não sei se o Rio de Janeiro tinha levado um fora o primeiro erro. Foi. É, e a gente já começou a achar aquilo muito engraçado. Já foi muito engraçado. E tinha a consumação lá. O bebidinho. O bebidinho. O bebidinho. Todo mundo achando engraçadinho. E aí... Deixa eu só ver se meu... Tá ligado? Tá ligado? E aí eu acho que tava um clima engraçadinho. Eu tinha uma coisa na época... Será que você contou o meu conto? Como eu poderia dizer? Eu chamaria de incontinência urinária. Eu tive uma época da minha vida que eu ria muito e escapava um xixizinho. Não. Não escapava um xixizinho. Não era assim. Fala a verdade. Fala pro público que tá ouvindo agora. Eles merecem a verdade. Eles merecem a verdade. Eu fazia... Sabe, tipo, rir até fazer xixi na calça? Isso não acontece mais. Talvez eu não ria mais, como eu ria antigamente. Será que hoje em dia você não ria? Será que a vida perdeu a graça? Talvez. E tinha muita graça antes. Eu ia até fazer xixi na calça. Com certeza. Enfim, só que esse dia a gente tava numa balada. Comemorando não. Tocando de DJ. E aí, em algum momento, o Rael, nosso amigo, já tava frustrado que tinha levado um fora. E aí a gente tava meio que num camarote. E quando eu vi, estouraram. Chegou o champanhe. Chegou o champanhe. Aí eu adiantei. Mas chegou o champanhe, brilhando, não sei o quê. E a gente... Chacoalharam muito. E a hora que foram abrir, foi no olho do Rael. Mas assim, direto no olho dele. No pobre Rael. No pobre Rael. Quando eu vi a cena, que poderia ter sido uma coisa muito grave. Porque foi assim, uma bala. E ele abaixou. Eu comecei a rir. E eu fiz xixi no meio da pista. No meio da pista. De botinha. Ela estava de vestido e botinha. Eu consigo me lembrar como se fosse o dia de hoje. Só que, gente... 13 anos, sei lá. Não chuta pra mais também, não, que não é. A gente não tem a cidade toda. Já era a maior de idade. É, verdade. É a maior de idade. E aí tava dançando na pista, dançando na festinha. Rael aqui, completamente, com o olho prejudicado. Eu, completamente molhada. Completamente molhada. Não, só que eu que tava de fora, tava assim... Ha, 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 ha. Que que é... A pista. Que que é isso? Que que é isso? Começou a encher a pista de ar. E ela assim... E eu... E eu falo... A botinha. A botinha que eu... Não, não. Foi desesperador. E não foi o final da noite. Quer dizer... Antes acabasse aí a noite. É, tiveram muitas coisas que a gente vai ter que censurar. Porque essa noite realmente foi... Foi descomplicada. Eu acho que eles deram muita consumação. Levanta placa de assunto delicado. Assunto delicado. Mas... Mas... Quando a gente tava indo embora dessa festa... O... A gente foi pegar um táxi e tal. E... Tava saindo... Pegando valet com o carro. Eu acho que ele não tava na balada, o pobre. O dia tá passando ali. Eu acho que ele tava... Eu quero muito contar essa história pra ele um dia. Gabriel Pensador... Entra! Pode entrar, Gabriel! Gabriel Pensador tava pegando o carro dele com valet. E eu gosto muito do Gabriel Pensador. Eu acho que eu já contei essa história. Não contei? Não... Mas eu vou contar aqui de novo pra quem não viu. Eu gosto muito do Gabriel Pensador. A gente sabe as letras. Mas a minha euforia não era proporcional. Você tava. A euforia era como se estivesse vindo... De repente, Sofia, andando na rua, cruzou com Paul McCartney. É, não. Foi uma... Você jamais encontraria. Não, foi uma... Que inspirou sua vida inteira. Desde... A gente gosta do Gabriel Pensador. Maravilhoso. Gabriel Pensador. A gente podia chegar e falar... Oi, Gabriel. Pô, curte o seu trabalho. Que legal. Só que eu... E aí a gente fez o quê? A gente não. Eu. A princesona aqui fez o quê? Eu me dependurei na janela dele. E assim, menina com menina, comecei... Gabriel, eu te amo. Eu sou muito sua fã. Eu sou muito sua fã. Gabriel Pensador. Gabriel Pensador. E aí saiu no carro e pegava na grade da praça. Eu falei com o Gabriel Pensador. Meu Deus. Gente, pra quê? Bebida, né? O nome disso. Bebida. Bebida. E emoção. Não soube lidar com a emoção do momento. Mas são histórias absurdas, mas eu quero saber que histórias absurdas também aconteceram pelo mundo. Pelo mundo. E que a gente separou aqui. E esse é o quadro? Que histórias bizarras pelo mundo. Notícias bizarras. Notícias bizarras. Eu saí aqui até... É tão bizarro que eu até saí. Eu vou aprender a me relacionar com isso daqui. Festas. Vamos lá. Primeira notícia bizarra. Tem uma que é longa, mas é que vale a pena. Tá vendo? Eu faço xixi na pista de dança. Você derrubou tudo aí. Bêbado. Bêbado. E a história é essa? É assim, ó. Bêbado, viu? Homem faz corrida de 500 quilômetros em Uber. A história é a seguinte. Ele bebeu muito numa festa. E os pais dele moravam em outro estado. Nos Estados Unidos. New Jersey. New Jersey. E ele pegou um Uber. E teve a brilhante ideia de voltar pra casa dos pais. Completamente bêbado. E percorreu 500 quilômetros. Gente, deu tipo mil dólares. Mil dólares. É o tipo de coisa que a Viih Tube faria. Que a Viih Tube fez. Fez. Saiu e falou assim. Eu vou pro boy. Eu quero ver o boy em outro estado. São Paulo, Rio de Janeiro. Pegou um táxi. Ele gastou dois mil reais de táxi. E o taxista que tava indo pra casa e falou. Bora. Bora pro Rio de Janeiro. Eu acho que esse moço, porque ele não foi pra um lugar qualquer. Ele foi pra casa dos pais dele. Ele queria ser acolhido. Ele devia estar doidão. Aham. E entrou no carro e falou, rua tal, sei lá, sabe? Era, era, era. Era, era. Eu vou entrar no táxi aqui e falar, rua dos meus pais. Era o endereço que ele tinha na cabeça, né? Eu acho, eu acho. E aí, imagina quando os pais acordaram. O que você tá fazendo aqui? Que isso? Não, que desespero. Aí tá escrito embaixo, que ressaca. É verdade. Que ressaca. Que ressaca financeira, moral. Que pressaca. E pra voltar, agora tem que pegar aqui. Horrível. 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 Mas tem um aqui que é um pouquinho longo. Mas, gente, vale muito a pena. E a gente vai comentando durante. Que é o seguinte, é, uuuh, saiu, tá merda. A tecnologia. Voltamos. Realmente, às vezes, quebra nós. Convite de festa com manual de instruções viraliza nas redes sociais. Jovem fez convite, jovem fez convite, jovem fez convite, jovem fez convite de festa e pediu para que amigos mantivessem a ordem na casa. Uma das regras é, você não vai dormir lá. Muito bom. Então, vamos ler, gente, porque realmente vale a pena. Eu amei essas regras. Então, ele fez essa festa e ele fez o manual de como se comportar no aniversário dele. O que eu preciso levar? Sua bebida. Maravilhoso. É impossível bancar bebida alcoólica de 50 pessoas com o meu salário de estagiário. Consigo bancar água e refri, mas caso não queira estes, leve a sua. Pô, já estava bancando água e refri. Exatamente, já estava ótimo. Inclusive, a gente podia já determinar. Isso não está sendo uma indireta, não, porque, enfim, temos bastante bebida aqui em casa. Mas, é de bom tom levar a sua bebida, não é? Foi pra mim? Não, você arrasa. Essa casa é minha também. Essa casa é você também. Essa casa sou eu. Mas é de bom tom, a gente pode convencionar isso, não? Ah, eu acho. Vai na casa de alguém? Foi convidado? Leva sua... Não, é uma indireta. Aqui tem bastante bebida. Caixa térmica. Como vai muita gente, a bebida de todo mundo não cabe no meu freezer. Então, junte uns dois, três amiguinhos e leve uma caixa térmica com gelo. Essa é ótima. Eu amo. Cada um se vira, porque no Réveillon aqui foi um desespero pra arrumar gelo e... Não, é muito trabalho e onde armazenar todas as bebidas. E cerveja quente. Eu achei brilhante. Eu tô achando muito bom. Maravilhoso. Cerveja quente é... Nossa, é desesperador numa festa. Arrasou, então. Essa eu amo. Blusa de frio. Talvez faça frio. E caso aconteça, não vou pegar blusa para ninguém. Isso é muito bom, que sempre que tem gente em casa... É. Ai, tô com friozinho. Ai, tô com friozinho. A jaqueta volta. Jamais. Tem bastante coisa sua aqui, inclusive, Mariana. Ué, que estranho. Ai, que esquisito. Será que não tem coisa minha lá na sua casa? Claro que não. Ah, entendi. Isso é muito maravilhoso. Música. Até às 23, vocês controlam o volume das músicas. A partir das 23, eu vou abaixar o som para não incomodar tanto os vizinhos. A partir da 1 da manhã, a música ficará em volume ambiente. 3 da manhã, a música será desligada. Isso é perfeito. Maravilhoso. Você assim, ó, basta. A gente já tá sabendo que sempre tem... Ai, quem abaixou? É. A pessoa consciente, pensa na sociedade. Você fica. Eu fico muito tensa, gente. Mas você fica até com menos. Tipo, a gente tá aqui conversando. Será que a gente tá atrapalhando? É, eu fico muito tensa. Ai, a gente tem que fazer um programa sobre vizinhos. Aí eu vou guardar essa história pra vizinhos. É, mas eu fico com muito medo de estar atrapalhando. Com muito medo de estar incomodando. Então, isso daqui eu super... Mas durou até bastante. 3 da manhã, eu sou um alto. 3 da manhã, é. Geralmente, a lei é 10, né? É, no... Eu saio dessa... Saiu de novo. Peraí, voltei, voltei. Eu normalmente... Eu normalmente não. No Réveillon, a festa foi até... Se um vizinho meu estiver vendo... Já era posse, né? É verdade. A gente foi até 3 da manhã. Se um vizinho meu estiver vendo e eu falando aqui que eu me preocupo, que 3 da manhã... Ela é mentirosa. Mentira. Deixa de ser falsa, menina. Deixa de ser falsa, menina. Mas aqui, Réveillon é Réveillon, né? Tudo bem. Réveillon tá perdoado. Réveillon, imagina. Ninguém dorme. Agora, ele tem os dozendontes. O que não pode fazer na festa dele? Exagerar na droga. De bom tom. Justo, de bom tom. Todo mundo aqui já é adulto e conhece seus limites. Ninguém quer passar a festa toda cuidando do amiguinho que bebeu demais ou usou drogas além do necessário. Então, não exagere. Se você passar mal, eu vou te lagar morto no chão mesmo. Coberto de razão. Chato, né? Cuidar de amiguinho. Ai, a gente já se cuidou muito nessa vida. Verdade. Mas não de droga, de... Pelo amor de Deus. Ai, mãe, não é isso. É só pela piada, mãe. É pela piada. A gente já foi jovem, galera. A gente já foi jovem, mas droga que realmente... Droga, não. Ai, o que é droga também? Ai, a gente vai falar disso agora. Vamos definir o conceito de droga? Conceito de droga? É, tô constrangida pela minha mãe, porque a gente anda achando que é nada disso. Tá tudo certo, Cris. A Mária é um anjo, nunca ficou bêbada. Isso realmente nunca aconteceu. Nunca precisei cuidar dela em festas nenhuma. Pelo contrário, ela via a gente passando vergonha. Olha, xixi na pista eu nunca fiz. É. Vou contar o que a Mária já fez no banheiro. Próxima notícia. Dar comida para os animais. Muito provavelmente minha cachorra ficará solta na festa. Além dela, minhas ratas ficarão nas gaiolas em algum canto do quintal, em hipótese alguma de salgadinho, bolo ou qualquer alimento para elas. Se eu ver, se eu vir alguém fazendo isso, vou expulsar da minha festa. Justo. Justo. E só esse item tem várias camadas. Porque assim... Camadas! Tem camadas. A pessoa tem rato em casa. Eu tenho muita questão com rato. Entendo que tem hamster e tem ratas e pererilir. Ah, bonitinho, Mária. Mas eu tenho muita questão. Tá. Você acha que deixa rato em festa? Tá na gaiola. É, já acrescento uma camada... Eu tenho um problema realmente onde não tem. Eu só fiquei chocada com ter ratos e isso me assusta. Eu já não iria à festa, infelizmente. Eu já levantei outra camada certa, ter ratos em gaiolas espalhados pela festa. Delicadíssimo. Delicadíssimo, né? Delicadíssimo. E alguém daria um pedaço de bolo para o rato na gaiola? De repente, é um grande problema. Talvez a gente tenha que editar essa parte toda dessa notícia que é toda problemática. Toda esquisita. É rato, é droga, é bebida, é casaco. Exatamente. Mas ele arrasou. Eu gostei desse manual. Ele pulou, evitou uma grande confusão. Coisa de comunicação? É, um ruído, uma falha de comunicação. Falando, eu ia falar de falha de comunicação, mas não foi uma falha de comunicação. Teve uma festa que, na verdade, foi uma falha de comunicação para mim e uma comunicação muito clara do menino que eu achava que eu... Ai, é muito triste. Ai, que dá! Vamos lá, vamos lá, fora. Eu tive uma fase completamente apaixonada por um menino. Completamente. Completamente. Assim, é, a gente tá falando de falha de comunicação, mas na verdade eu que ouvia as coisas que ele me falava erroneamente, porque... Como se inventava na sua cabeça. Ele era muito claro. Ele sempre foi claro. Tipo, eu voltando de São Paulo de ônibus, estrada, seis horas, e eu falava, ai, tô na Serra das Araras, pra quem não conhece, é vindo pro Rio de Janeiro, é chegando. E aí, só pra te avisar, e ele me respondia, vem na paz. Eu achava que ele ia falar, mentira, eu vou te pegar na rodoviária. Que dó, que dó, que dó. Imagina. É, mas hoje em dia tá por aí. Tá aí, vem na vida. E aí, o que que foi esse ruído na nossa... Um dos, né? Tiveram muitos ruídos nessa relação. Essa relação que eu vivi sozinha. A gente fez uma festa de aniversário. Que também era meio que pra ele. Sua. Uma festa sua. Uma festa minha. Seu aniversário. Meio que pra ele, porque eu queria que ele fosse na festa. Porque era isso, eu tinha que ficar arrumando coisas pra vê-lo. Porque, espontaneamente, ele não ia. Tinha que arrumar eventos. Tinha que fazer eventos, ir em festinhas, e não sei o que. E aí, a gente fez uma festa de aniversário na minha casa. No salão de festas do prédio. No salão de festas do prédio. Inclusive, Mariana e eu quase morremos nesse dia, né? Nossa, a gente quase morreu. A gente tava fazendo a dança da cordinha? Essa aí passou. Essa aí passou. Essa aí passou. Só que, cara, Mariana e eu, a gente deu uma cabeçada no essa aí passou. Porque a gente realmente tava fazendo. É, essa aí passou. Nossa, mas foi sério. Cada uma caiu pra um lado. Foi horrível, horrível. E aí, eu fiz essa festinha, me arrumei, comprei roupinha, ele vem, vai ser ótimo e tal. Não é que o menino chega três horas antes da festa. Gente, só tinha ele. Só tinha ele. E eu achando que era uma prova de amor. Eu achando que ele tava, ai, fofo. Ele só achou um saco. Ele só achou um saco. Ele foi três horas antes. Me deu um livrinho de poesia, ai, de poesia com um recadinho, ai, sei lá o que que era. Sei lá. Eu lembro que tinha a palavra lufadas. Eu nem sabia o que era na época. O que é lufadas? Lufadas. E aí, ele falou, então tá, tchau. Ele chegou, sem brincadeira, tava, sei lá, eu, você e Rael, como sempre. O salão de festas aceso. Não tinha nenhuma luz ambiente. Tinha um nada, não tinha nem música rolando. A gente nem tinha caixinha de som direito naquela época. Acho que não, acho que a gente cantava. A gente cantava, botava CD, não lembro. É, sei lá. E aí, eu lembro muito de ter balde de pipoca. Tinha. Tinha. Ai, gente. Um balde de pipoca em várias mesas. E assim, sei lá, nós sentados assim, chegou ele. E a gente... Mas a gente achou que ele tinha vindo pra ajudar a arrumar. Nada. Ele quis se livrar. Que ele tinha um rolê depois, provavelmente. Exatamente. E aí, ficava muito feio também, ele não me dá parabéns, né? Não, muito feio. Enfim. Sabe o que eu lembrei? Que nessa festa, eu descobri que eu... Que uma pessoa que eu tinha um casinho... Ahn. Tava... Eu entrei no carro dessa pessoa uma vez. E aí, tinha um maço de cilada... Ai, ela... Que era um malboro azul. É verdade. Ele não fuma... E quem fuma malboro azul? É muito específico. É muito específico. Nem existe mais, eu acho. Eu acho que não. Era muito específico. E aí, achei esquisitíssimo. Nossa, ah, não, é de um amigo. Ele ainda falou que era de um amigo. Ai, que dó. E aí, um amigo que você conhece. E aí... E aí, passou. Vocês também conhecem. Todo mundo conhece. Pena que a gente não vai contar. É. Ou vai. E aí... Começa com... Nessa festa, chegou uma menina. Que ela tava, sei lá, trabalhando com você. Fazendo alguma coisa com você. E ela, não sei o que, tirou da bolsa um malboro azul. A minha cabeça, eu fiz... Como é que era aquela coisa? Visões da Raven? Não era? Eu fiz, tipo... Eu fiz, tipo... Eu fiz, meu Deus, é ela. E menina, namoraram, casaram. Tiveram, tiveram, tiveram filhos. É, separaram. Separaram. Achei uma hora que não dá. Não deu. Mas foi nessa festa fatídica. Foi nessa festa. Eu lembrei da cara dela, mas eu não lembrava do... Do malboro azul. Foi, foi isso. Você foi realmente meio Shakira, né? Você foi Shakira? Da geléia, total. Ela descobriu a traição do Piquet, porque a geléia que ela gostava tava comida na geladeira, e o Piquet não comia essa geléia. Ela falou, quem veio aqui? Alguém comeu essa geléia. Que absurdo. Que absurdo. Na própria casa, na geléia favorita. Aquela música foi pouca. Foi pouca. Eu acho que é pouco. Pouco. Eu acho que é pouco pra ele. Gente, o que vocês estão achando do programa? É, o nosso rapaz do... O rapaz do Al já acabou esbarrando aqui. Acabou esbarrando, mas tudo bem. Vocês estão gostando? A Elica falou aqui, que é a nossa produtora, que a gente tem que interagir com o chat. Você tá gostando? Me responde aqui. Escreve sim ou não. Sim ou não. Mas escreve bastante, pra ir subindo um monte de coisa. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Muito, muito. Eu conheço a menina. Sou eu que fumo um alboro azul. Por favor, você podia fazer isso aqui na frente das câmeras. Jamais? Jamais, gente. Vocês não tem noção da cena humilhante. Por favor. Mil reais, mil reais. Não, tá bom. Desculpa. Nossa. A gente separou algumas interações do Twitter. A gente vai ler agora pra vocês. Primeira da Liz. Se a casa dessa... Eu não sei ler mais. Eu leria. Eu acho que essas interações, elas são representadas notícias. A notícia da festa. Eu leria pra vocês se eu tivesse de óculos. A notícia da festa que o cara tinha dado milite. Deu as instruções com várias instruções. Se a casa dessa querida fosse o Palácio da Alvorada, muita coisa teria sido diferente. Eita! 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 Aqui é uma quengarau. É verdade, gente. Falando nisso... Falando nisso, não vou nem falar nisso. Aquela imagem daquele sofá me perturba de uma maneira... Até hoje. Imagina. Que nojo. E a Janja entrou mostrando tudo. Mostrou tudo. Olha aqui como é que você vem ver. Ah, vou antes e depois de mim. Olha essa infiltração. Olha esse tapete rasgado. Podre. Obras de artes horrorosas. Obras de artes. Não, e aquele sofá... Aquele sofá pra mim é do demônio. Meu Deus do céu. Michelle Brandão. Minha casa tem uma área externa com churrasqueira, espaço, banheira, tomadas, mesa, cadeira. Arrasou. Você vamos? Sempre que eu faço... Por favor. Onde você... Oi? Sempre que eu faço alguma comemoração, tem os queridos que cismam de entrar em casa, usar o banheiro de dentro, ficar sentada no meu sofá enquanto comem. Faria isso aí facinho. Tá vendo? Lhe falta um manual de como se comportar na sua casa. Mas isso dá ódio mesmo, gente. Ela fez tudo lá fora. Claramente é pra ficar ali fora. Exatamente. Não, não dá. E a gente quando começa a morar sozinha, quando é casa de pai e mãe... A gente tá nem aí, né? E pai e mãe sempre falam, nossa, que cuidado na sua casa agora. Lá em casa não era assim. Não era porque não era a minha casa. Exatamente. Ué, mãe, você não levava? Os seus amigos não comeram no sofá? Os meus comiam. Os seus amigos não quebavam no seu sofá. Comem. Ai, eu sinto. Inclusive desencosta. Inclusive tem uma gata ali dormindo. Não, tá brincando. Tá zoando. A Bia mandou pra gente. Nossa, mas eu com certeza faria isso. Odeio quando as pessoas vêm na minha casa, fazem bagunça e não arrumam depois. A querida fez certíssimo. Tá todo mundo falando no feminino. Eu acho que eu li a matéria errada. Eu tive a sensação de que era um. Hum, cara. Tudo bem. É, isso não importa. Tá vendo? Todo mundo tá concordando com ela, com a querida. Claro, imagina. Tá coberta de razão. Evita confusão. Evita você pegar raiva das pessoas. Exatamente. Evita fadigas. É. Rafael Pratis mandou o seguinte. Eu recebendo um desses convites, nem me ousaria a ir de casa para estar lá. A sair de casa para estar lá. No mínimo, ligo com uma desculpa, parabenizando e marcando um barzinho. Ou uma praia no dia seguinte, se o aniversariante tiver afim. Ai, ele achou deselegante. Mas eu sou meio assim, sabia? Eu também. Acho que ninguém quer. Eu entendo muito o dono da casa. Mas eu entendo muito. Tipo, nossa, achar que eu sou animal? Achar que eu sou uma selvagem? Eu sou que tipo de gente. Eu li o nome dele, a Elica, que fez esse... Esqueceu, né? Mas eu vou ler se eu não li. Porque realmente esse... Eu vou ler se eu conseguir abrir a matéria de novo. Foi o Rafael Pratis. Eu falei assim. Falou. Já tinha falado. Agora a última. A Samy Samy mandou. Regras de convite de festa em casa. Primeira regra. Desconvite. Não venha. Exatamente o que a gente falou. Melhor coisa. Não, eu não iria. Eu ia ficar com bode. Ia ficar com raiva. Do tipo, meu filho. Mas ele tá coberto de razão. Ele tá coberto de razão. Ele não, ela, né? A gente é essa pessoa. Essa pessoa conhece os amigos que tem. Vieram buscar a gente. Meu Deus, meu Deus. A gente explana muita coisa de festinhas no passado. Gente, são os ex-namorados. Os ex-namorados tudo indo. Não deve pegar essas loucas. Não, mas eu ficaria com raiva. Ah, falando nisso... Eu tentei pegar um gancho, mas... Não, mas é porque eu ia falar que a gente... Ele deu dicas de como se comportar na casa dele. E a gente aqui, uma dá dica pra outra também, do que assistir séries, filmes envolvendo o tema do programa. E... Eu esqueci o que eu escolhi. Juro por Deus. Eu esqueci também. Por isso que eu... Eu tô vendo você enrolar. Eu esqueci completamente. Não, é porque esse momento é muito legal do programa, que a gente dá dicas de séries. Muito. Então, acho que a gente não pode perder. Não tem uma que você consiga pensar agora? Vai falando a sua. Também. Pelo amor de Deus. É... Tem uma série na HBO que se chama Search Party. Que é festa da procura. Procurando festa. Procurando festa. Que não é exatamente uma festa. Só que o nome tem party. Vale? Que é festa em inglês? Vale. Vale. É muito bom. Eu não tô, infelizmente... Gente, é... Então, eu vou comentando aqui sobre a série enquanto você pensa numa coisa aí. Eu tenho no meu WhatsApp, mas eu esqueci completamente. É, Lika. Euforia. 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 É, posso indicar euforia. Ai, que ódio. Eu pensei com tanto esmero. Esmero, não? Esmero? Era uma casa. Era uma casa. Que engraçado. Mas era feita com muito esmero. É verdade. Você tem toda a razão. Se não, eu rimaria com zero. Na Roda dos Bobos, número zero. Zero, zero. Esmero, zero. Ai, uma pena. Euforia. Eu assisto ao Se Beber, Não Case. Que é uma festa. Eu sou amassada. Posso contar no próximo programa? Vou comentar. Vou comentar aqui depois. Aí fez uma lista de 25. 25 melhores filmes sobre festa. É isso, eu acho. Gostou? Eu amei. A gente tá aparecendo, tipo, todo o programa. Gostou? E de que você tá feliz? Vocês gostaram? E de que você tá feliz? O importante é você fazer uma festa pra comemorar. Fazer uma festa pra comemorar. Vocês gostaram. Obrigada por ter deixado de ir a alguma festa. Exatamente. Beijo, gente. Ai, amei. Até o próximo. Até o próximo. Avisa chegando. Avisa chegando. A gente não sabe fechar o programa com um nominho falando o nominho. É. E até o próximo e... Avisa chegando. Não é cafoníssimo as duas juntas? É horrível, mas tudo bem. Avisa chegando. Deixa a minha deixa solta. Tá, então até já. Até semana que vem. Ou não é semana que vem? Não sei. Ai, a gente nunca vai saber disso. Assiste aí, né? É sempre uma incógnita. Tudo bom. Beijo. Até mais. Beijo. Outro. Tchau. Pronto. Realmente... Beijo. 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 Beijo.